E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Linhas Vermelhas. Para participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag headline e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve parceiro para quem não conhece. Eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui para fazer uma loucura. Eu coloquei praticamente R$ 1.800 na Steam. Na verdade eu não coloquei, eu vendi uma skin de R$ 2.000 e tantos reais para chegar a esses R$ 1.800, porque tem a taxa da Steam. E hoje eu vou abrir 100 caixas prismáticas, que cada caixa custa R$ 3,20 e cada chave custa R$ 15,00. Então a gente, mais de R$ 1.800. R$ 15,00 não, é R$ 14,50. É um negócio assim porque o dólar está muito alto. Então hoje a gente vai fazer essa loucura. 100 caixas Prisma 2 dentro da Valve. Se você é novo aqui no canal ou gosta desses vídeos loucos, meu, abrindo muitas caixas, eu estou bem nervoso porque é muito dinheiro. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas do CSGO atualmente. Se você quiser abrir caixas, entre pelo link que está na descrição e utilize meu cupom promocional, que é o Saulo, para ganhar 35% de bônus no depósito. Depositou R$ 10, ganha R$ 350. Depositou R$ 1.000, ganha R$ 350. Proporcional ao valor que você quer depositar. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viajadoisapay, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor aqui embaixo. Lembrando que utilizar o cupom do Saulo no CSGO.net faz você participar de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de maio é uma baioneta Doppler no valor de R$ 2.500. Para participar é só utilizar o cupom Saulo. Esse cupom é ilimitado. Você pode utilizar quantas vezes você quiser. Você pode utilizar ele um milhão de vezes. E cada vez que você utilizar, é uma chance a mais de ganhar o sorteio. Aí você vem aqui em Payment Story, bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID e a quantidade de vezes que você utilizou o cupom, e manda no formulário que tá aí na descrição. Então lembrem-se, o cupom Saulo com dois L's para ganhar 35% de bônus no depósito. O link do formulário para participar do sorteio tá aí na descrição, lembra? Então vamos lá, estamos com 700, o valor de 700 bônus points, vamos fazer uma nova faca. Playba. Vixi. Pera aí, pera aí, pera aí que a gente vai ter que dar um gato aqui. Playba. Vixi, carinha. É, o falenzão... O falenzão é foda, né? Vamos aqui na caixa de faca, mano. Cinco caixas de faca de uma vez, né? Cinco caixolas de faca. Por favor, por favor, CSGONET. Veio uma faca legal, uma Falcon. 500, nossa, não compensou. Pera aí, eu vou abrir 10 caixas minha. 10 não, mas dá pra abrir 5. Ó, veio uma headline de 21 dólares, eu vou pegar ela pra sortear pra vocês, mano. Peguei essa headline, vou abrir mais 5. Veio uma Alp Lighting Strike de 160 dólares. Isso aqui foi muito, mas muito, mas muito bom. Ainda temos 26 dólares. Dá pra gente abrir uma das Squid Award, que pode vir em Desert Eagle Blaze. Pode vir também Glock Fade. Nossa, a K47 Fire Serpent, só isso que importa. Mas veio uma Glock Elemental Water. Ok, no problem. Tá. Tamo com 59 bonus points. Dá pra gente abrir duas do device. Playbun. Não é muito bom, não. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa K47 headline e o resto eu vou dar ali no contrato. Mas faz muito tempo que eu não faço contrato. Bora. 700 dólares no contrato. Foi. Mano do céu, peraí, peraí, peraí. Vamos deixar essa faquinha aqui, que hoje eu tô... Já sei, é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Deixei meu azar no csgo.net. Deixei meu azar ali. E agora dentro da Valve eu vou profitar. Quem confia, digita um. Ah, e o seu 3 da Saka47 headline, como é que faz pra participar? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag headline e o seu trade link do lado. Essa K aqui é muito linda mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar ela lá dentro do jogo pra vocês. Vale a pena participar. Enquanto essa K não chega, já vamos direto aqui pra dentro do CS, que a gente tem bastante trabalho pra fazer hoje. Sem caixas. Então bora, 100 novos itens no inventário. Mano, vocês ficam nervosos também? Tipo, além de me ver fazendo essa loucura, vocês ficam nervosos? Deixei nos comentários. Só a Valve tá até lagada hoje, hein? Não laga não, Valve, que eu tenho muita caixa pra abrir aqui. Tem muita caixa pra abrir. Deixa eu ver como é que tá o status da Valve. Aqui aparentemente a Valve tá normal, a Steam tá normal. Não sei porquê que tá demorando tanto pra concluir o processo. Vou fechar e abrir o jogo de novo. Eita preola, conectando-se a rede do CSGO. Será que vai ter atualização? Será que a Cersei 2 tá vindo? Eita, eita, eita. Vamos ficar ligeiro aqui, vamos ficar ligeiro aqui. Vou até postar aqui no Twitter. Ah não, voltou já. Tinha só caído mesmo. Vamos tentar. Ai mano, Cersei 2 não vai vir tão cedo, pelo menos. Finalização não... Eita preola. Não tá deixando eu comprar chave, mano. Por quê? Eu não tô querendo deixar eu comprar chave. Aí foi. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Quantas facas vocês acham que vem? Eu quero uma, pelo menos. Tem gente que fala assim, ah não, só nos 100 caixas você vai conseguir... Você vai ganhar umas 3 facas. Mas mano, não é assim que funciona. É muito difícil ganhar uma faca. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir um pouco no modo rápido aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã abrindo caixa. Bora, modo rápido. Eu sei que o modo normal é mais da hora. Só que ó... Não vem nada, mano. Tá ligado? As 20 primeiras, é certeza que não vai vir uma coisa boa. Pode ficar tranquilo. Eu já manjo da válvula. As 20 primeiras caixas, é tudo item azul e um outro roxo. Fica vendo, ó. Tudo item azul até o momento. Nossa, meu azar hoje tá grotesco. Ó. Boa! Ganhamos uma M4x1 Player 2, porfito. Quanto que ela vale? Veio o fio do Tested, com um float muito, mas muito, mas muito bom. O float dela tá realmente impressionante. Peraí que a Steam não tá colaborando. Ela vale 240 reais. Já foi nice, já foi nice. Caraca, eles... Vamos lá, vamos continuar aqui na abertura modo rápido, que tá dando bom. Até agora deu uma boa, pelo menos. Tá safe. Ó, Alp. Vamos ver o seguinte. Todas as skins legais que vierem, na raridade azul, roxa, até rosa, eu dou pra vocês. Fechou? Tipo, essa Scout aqui, eu vou dar pra vocês. Essa Alp aqui, eu vou dar pra vocês. Como é que faz? Comenta hashtag, quero skins. Hashtag, quero skins. E o seu trade link do lado. Pra quem comentar hashtag, quero skins, vai ser distribuídas essas skins, tipo, raridade azul, roxa e rosa. Ó, agora a gente já tá no prejuízo de novo, mano. Agora a gente já tá no prejuízo de novo. Porque, ó... Tô abrindo aí, ó... Tô chegando na 40ª caixa aqui. E só veio a M4 de bom até agora. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Playbar. Playbar. Deixe. Será que agora é a faca? Talvez, vamos ver. Passou em tem rosa, passou 3 roxos e parou na Desert Eagle. Se tiver a StatTrek agora, tipo, não. Caramba! Desert Eagle Blue Ply Float 0.002. Temos uma raridade aqui, temos uma raridade. Eu só queria a faquinha, mano. Eu só queria uma faquinha, mano. Eu só queria uma faquinha, não, não. Tá, uma M4 Factor New StatTrek, vai. Uma M4. Pode ser a M4 Factor New StatTrek. Não precisa ter vergonha. Mano, olha isso. Olha isso, mano. Eu tô ficando com raiva da Valve. Faz muito tempo que ela não me dá nada. Sério, faz muito, 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 muito tempo que ela não me dá nenhuma skin boa. Tipo, uma faca, uma skin, tipo, realmente que vale a pena. Olha isso, que bizarro. Últimas 20 caixas. Mano, em 80 caixas. 80. Veio uma boa. Uma. Caraca, eu tô, tipo, bizarro. 80 eu não acho que foram 60. É, em 60 caixas veio tudo isso. Em 60 caixas veio uma boa. Uma skin boa. Em 60. Agora a gente tá indo pra 80. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eagle. StatTrek. Mano, não é possível. Sério. Tô ficando muito bolado, tipo, nesse nível que tá, eu tô perdendo papo de R$1.500. Papo de R$1.400, R$1.300 que eu tô perdendo, tipo. Eu achei que ia vir pelo menos uma faca, tá ligado? Eu realmente tinha esperança hoje. Pelo menos uma faca iria vir. Pra quem gosta de ver o salão se ferrando, tá, ó, bem na fita hoje. Caralho, Valve, você tá me escamando de um nível... Opa, veio minha rosa, pelo menos. Uma escopeta, uma Mag7 Justiça Minimal Year. Ok, vale uns seus R$60, R$70. Quanto que vale? Compensou umas três... É, R$60, umas três caixas, tá bom. Umas quatro caixas, três, quatro caixas. Mano, reta final do vídeo aqui, eu... Sério. Em 100 caixas... Passou a M4, mano. É bizarro isso, mano, é bizarro. Eu que tô azarado mesmo. Cheguei a essa conclusão. Nada tá dando certo. Tá foda, eu tô azarado pra caralho. Que bizarro, a Valve me escamou na caruda mesmo. Olha isso. Nada. Nossa, eu vou reclamar da Valve no reclame aqui, não quero nem saber. Vou reclamar da Valve no reclame aqui. Que vou entrar com o processo judicial contra o Gaben. Tô falando, Scammer. Olha isso, mano. Duas caixas, mano. Uma caixa, mano. É isso. Lembrando que todos os itens azuis, roxos e rosas vão pra vocês aí nos comentários. Pra quem comentar, hashtag... Sei lá qual hashtag. Qual hashtag que eu tinha mandado comentar? Mano, eu tô muito bolado. Sério, muito bolado mesmo. A única coisa boa que veio foi a CM4 que compensou, tipo, 15 caixas. Ela pagou, tipo, 15 caixas, mais ou menos. O resto... Isso é louco. Vamos esperar só a AK de vocês chegarem. Então, essa daqui é a AK 47, linhas vermelhas do sorteio de hoje pra vocês. Pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag headline no seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, de repente aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão de saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens. Tchau, tchau, tchau.